As ferramentas e seleções do Photoshop A caixa de ferramentas do Photoshop está dividida em grupos que contém todas as ferramentas de seleção, pintura, edição, seleção de cores e de visualização das imagens no programa. Para selecionar uma ferramenta, basta clicar sobre ela. A maioria das ferramentas possui um pequeno triângulo preto em sua parte inferior direita. Se você clicar e segurar o botão do mouse, surgirá um menu com outras ferramentas do mesmo grupo. Para selecionar uma dessas ferramentas, dê um clique sobre a desejada no menu. Neste e no próximo módulo, vamos mostrar a função de cada uma das ferramentas e durante o curso veremos como usar muitas delas na prática. No Photoshop, uma seleção ou máscara é uma área regular ou irregular criada em uma imagem. As transformações feitas nos pixels de uma imagem mascarada afetam apenas a área selecionada, preservando o restante da imagem. Nas próximas aulas, vamos ver as ferramentas utilizadas para criar seleções no Photoshop. No Photoshop.